Pra cada vez que é o que vai fazer, o meu jeito vai te dar Que esse mundo agora vai ser que escola vai te ensinar Você tá indo embora pela falta de horas pra te dar Mas não vai me deixar que nem me tá gritar Eu vim, eu não sei Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Não tá com a vida molhada na última noite de amor Só quando a vida ainda vai tá cheio de você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa turma ainda molhada na última noite de amor O nosso lado verde já vai estar chegando, eu pensei E quando você estiver voltando, meu amor É a roda de uma linda, meu filho Um abraço, meu filho, um homem da felicidade Um abraço grande Vai, vai, derro o filme do Tonson Tô solvendo força pra te segurar Eu abri minha parte e a gente já quer o ar Pra te abraçar Eu só quero fazer, que alguém vai fazer O meu bem, o meu bem Vai, vai, derro o filme do Tonson Vai ter que ir embora Vai ter que ir embora E sua falta de história Vai ter que ir embora Mas não vai me deixar de me deixar de me deixar de me dar Quando você, quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Quando você ainda molhada na última noite de amor A vida ainda molhada na última noite de amor Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Quando você ainda molhada na última noite de amor A vida ainda molhada na última noite de amor A vida ainda molhada na última noite de amor Ana Alves, obrigado pela sua presença maravilhosa Já tem um bocado de gente aqui, já é fã Eu, eu, eu Mas eu tenho avisado Eu, eu, eu Falou o Roberto Pio do Blog da Felicidade Que hoje Ana Alves Ana Alves você vai ter que ver Primeiro Eu não vou falar é mais nada E o negócio ficou doidinho A mulher pilotou no palco com essa voz maravilhosa Certamente a gente vai ouvir falar muito De Ana Alves ainda Antônio Paulino, meu filho Vem assim embora pra cá Tô vendo você que a gente vai olhar o beijo Tô vendo você que a gente vai olhar o beijo